Salve rapaziada, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Pra você que não conhece aqui do canal, aqui você vai encontrar dicas automotivas Dicas de moto, carro, manutenção em geral Tudo pra você fazer em casa, de um jeito simples, rápido, pra você fugir do mecânico Coisa que você consegue fazer em casa, de um modo profissional, um modo certo Mas que você possa economizar aí um pouco de dinheiro Pra você que não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, deixa o like Me segue lá no Insta, meu Instagram tá aqui embaixo na descrição do vídeo Pessoal, vou falar aqui pra vocês, eu soltei lá no Insta que vai rolar um sorteio De uma antena Shark, aquela antena Tubarão Eu ia tá soltando lá já a publicação no Instagram Eu não soltei ainda, porque eu ainda não recebi do meu fornecedor antena Deu uma atrasada lá, deu um probleminha, que eu queria fazer um vídeo mostrando a antena Mas eu vou ver se próxima semana eu solto a publicação lá Mesmo eu não tendo a antena, eu vou soltar O sorteio vai rolar agora em 2020 Provavelmente começo de Fevereiro, eu vou colocar a data lá certinho E os passos vão tá lá no Instagram do que você tem que fazer pra concorrer Lá no Instagram vai tá as regras pra você tá concorrendo a essa antena Shark Corre lá no Instagram, é isso aí No vídeo aqui de hoje a gente tá aqui de novo aqui no Golzinho O que que a gente vai fazer hoje? Eu tô com um problema, que aquele reservatório ali de água do para-brisa Ele quebrou, ressecado, carro antigo, tá ressecado, quebrou E hoje eu vou tá fazendo a troca E quem acompanha meu canal sabe que tudo que eu faço no carro Por mais simples que seja, eu posto no canal Porque por mais simples que seja pra uns Outros não tem conhecimento e não sabem fazer Tem gente que não conhece muito o carro Eu mostro coisas aqui no dia a dia que eu faço Que podem ajudar você, você vai pagar lá 30, 40 reais pro cara trocar isso aí Numa loja pro cara trocar, sendo que você pode fazer em casa Então hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tá E vou fazer a troca aqui pra vocês verem Beleza pessoal, fica aí com o vídeo Esse aqui é o reservatório de água do para-brisa, né Olha o que aconteceu, ó Tá ressecado Olha a cratera que aconteceu aqui, ó E eu vou tá trocando isso aqui pra vocês hoje, pra vocês tá vendo Aí o que que acontece Esse aqui é o original de 4 litros, né Eu comprei um de 2 litros Tá meio difícil achar esse de 4 litros Você cumpriu de 2 litros mesmo Mas não vai ter muita diferença não É mais a capacidade mesmo Aí o reservatório antigo, original Esse aqui, ó É o reservatório novo Vou jogar a água no para-brisa ali, tá bom Não sei se vai dar pra vocês verem de dentro aí Mas pode usar uma chave 10, ó Tem um parafuso ali embaixo Aquele lado do reservatório do radiador E mais um ali no cantinho, ó Tá vendo? Primeiro parafuso Simples, ó Rapidinho Essa aqui é a parte mais chave, pessoal Porque não tem muito espaço pra gente fazer Tinha que tirar o conector aqui da bombinha Olha a bombinha aqui, ó Tá vendo? Esse conector aqui, ó Ele é fácil de tirar, ó Esse grampo aqui, você aperta o grampo É pra ele sair fácil, hein? Aperta o grampo E puxa, ó Puxou, saiu Pessoal, olha que simples, ó Realmente é só puxar, tá? Vamos ver se é só isso mesmo Puxou a bombinha aqui, ó Pessoal, deixa eu ver se dá pra tirar já Eu ia tirar aqui no alto aqui, mas É só chacoalhar Só chacoalhar, ó Que ela vem Puxou um pouquinho de água Mas não tem problema não Olha lá O reservatório aqui, ó Olha a estourada aqui, ó Puxou um pouquinho de água, mas não tem problema não Você vê? Olha o novo, ó Olha que simplesinho, ó Olha lá Tem caixa de novo aqui no mesmo lugar A posição vai bater certinha Aqui E aqui, ó Colocar esse parafuso aqui primeiro Pra dar uma alinhada, né? Aqui embaixo também, ó Não aperta, porque Se eu uso ajustes, né? Que você tem que fazer Senão você vai ter que ficar soltando Com a chave 10, ó Chavinha 10 aqui, ó Chavinha 10L E vem apertando Vamos desapertar muito, tá? Só pra segurar Porque senão é capaz de Trincar o plástico, né? Encostou, ó Pessoal, a bombinha É só colocar de novo É só empurrar lá Vai empurrar a bombinha de novo Vê a posição aqui que tá As mangueiras, né? Já E só colocar lá, ó Já que vem com a borrachinha de vedação, ó Vê a posição E empurra E empurra E aí de novo com o conector Deixa eu agarrar certinho aqui, né? Bom, deu Aqui como é que ficou A bombinha Tá preso lá Agora Vamos encher de águas aí Ó Só encher, ó As garrafas aqui é de 1,5 litro Colocar aqui Não vazou ali Na bomba Na bombinha É água pra caramba Para a brisa, pessoal Água pra caramba Aqui, ó Ó Acho que nós dois isso mesmo Então, pessoal Esse aí foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo rápido aí Rapidinho Só pra vocês ver Como é que faz Coisa simples Pra você fazer em casa Esse foi o vídeo Segue a gente lá no Insta Se você não é inscrito Se inscreve aqui no canal Que você vai encontrar Mais dicas simples Mas que pode fazer diferença Pra muitas pessoas Logo mais vai ter projeto Do Golzão A gente tem alguns projetos Pela frente Eu vou estar deixando vocês A par lá no Insta É isso aí, pessoal Deixa o like Se inscreve Tamo junto Até o próximo vídeo Fui